Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Ai, se para lá, isso que eles vão é muito chato. E aí? Não, eu estorei minha mano, legal. Ai queee! Cacete, tolou minha mano. Vai logo, gastronomia. Tô deslizando! Nossa, me matei. O pior player da história, ele morreu pra bicho, cara! Caralho, por que que eu torrei a minha mana? Tá falando sério? Ih, rapaz... Tíbia Blackjack, aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia Coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Rádio Zod, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do tíbia, o Rádio Zod trouxe tanto o evento, quanto a Quest 25 Years of Tíbia, ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tíbia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em que você está fazendo um trabalho de magia, sistema de agência 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é o sur? O que é o sur? É o rapido! Masacre! Vamos de Paz! Level 504 solado, rapaziada! Hihi! Uhul! Olha lá o outro querendo me matar! Eu vou te matar também, fusão! Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar! Mas eu olhei o Dion, haha, tava ficando feio, Bras! Chupa! Esse cara eu vou querer fazer alguma graça aqui, mano! Ah! 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 Cara, tá me ficando! Ah! 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 A porra, esqueci que aqui tem a... Aqui tem, caralho, 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 tomei. Ah, meu bebê. Ah, meu bebê, pra quê que eu fui lá, meu bebê? Pra quê, cara? Ah, velho, pra quê, mano? Pra quê? Aí voltou o level todinho, mano. Oh, yeah. I'm worth... Devices. Ten. Claw. Minus um XP, mano. Mas... Comun. Pasa, pasa. Entonces, se tu veis cae dentro del equipo, va más o menos mal? Espera. Uuuuuu... Me morí. Pensé que me había apuchado el anillo, culado. Pensé que... Espera. Quería pasar por el red split que estaba acá en el norte. Opa! É o de Ticol. Chama! É o de Ticol, caralho! É o de Ticol, porra! Opa! Caralho, veado! Aí sim, cachorro! Aí! Chama, caralho! Cold Backpack, pelo menos isso, né? Não vai dropar nada Agora é ponto Dropei o Adam, viu? Mentira Tá aqui, ó Scrub, brush E a bota o vermelho, caralho, viado Dropei a bochinha, me deu negoci, me deu negoci Se viene, güey Se viene, güey Falcón, Falcón Circlet, güey Falcón Circlet a la verga Claro que sí, güey Yo sabía, yo les dije Yo sabía, güey, les dije a la verga Les dije o no les dije desde que saqué Esa mierda, claro que sí, güey Yo les dije a la verga desde que saqué Esa puta terra gel Yo les dije a la verga, güey Claro que sí, güey All you calibrazy Do the mumble like you're crazy And the mumble like you're crazy Wumble, 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 mumble like you're crazy